Depois que o deputado Jair Bolsonaro sofreu um atentado, muita gente começou a se manifestar nas mídias sociais, com coisas do tipo, quem planta violência, colhe isso aí e tal, a foto dele lá no momento que ele sofreu o atentado. Isso é um absurdo, sabe? As pessoas concordarem com isso. É como se eu tivesse, então, que sair por aí plantando árvores, porque eu tenho uma candidata que prega a questão da sustentabilidade, do meio ambiente, enfim, não se justifica, tá entendendo o que eu tô falando? É como se eu, então, a partir do discurso do candidato, tivesse que sair por aí praticando atos de violência, esfaqueando as pessoas. Ele é um candidato, e como candidato ele tem a sua proposta pra segurança pública. Se você não concorda com isso, é só você não votar nele, entendeu? Agora, dizer que se justifica pelo discurso dele é só um discurso, estamos num momento de debate das propostas do cara, Se a gente não concorda, a gente não vai sair por aí fazendo exatamente aquilo que ele tá pregando, né? A gente vai fazer exatamente o contrário, não é verdade? Então, eu fico, às vezes, vendo essas coisas que as pessoas publicam, e às vezes dá vontade até de rir, que, na verdade, é algo muito sério, que as pessoas concordem com o ato de violência, porque nós temos um candidato com um discurso assim. Se você não concorda com ele, você não vota nele, vote em outro candidato. Mas você não pode sair por aí praticando atos de violência, ou concordando com atos de violência, simplesmente porque você tem um candidato que tem um discurso assim, pelo amor de Deus, né?